O atleta rolandiense Adriano Bastos Menezes, de 33 anos, competiu na data de ontem, na cidade de Londrina, numa promoção realizada por uma emissora de rádio do município. No percurso de 9 quilômetros, foi o segundo colocado. Foi uma competição muito boa, o tempo colaborou, entendeu? Eu fui segundo na prova, graças a Deus, um tempo bom, um tempo esperado que eu queria, né? E correu tudo bem, né? E você correu quantos quilômetros? Lá foi 9 quilômetros, né? Corri para 29 e 17, né? Bom tempo, né? Bom tempo, porque eu cheguei 17 segundos ainda atrás do rapaz, que foi o primeiro, né? Que correu muito bem também. O atleta fala das competições internacionais em que participou e obteve ótimos resultados. Bom, as duas competições internacionais foi em Mombasa, em 2007, na África, né? Quantos quilômetros? Foi 12 quilômetros, né? Eu entrei entre os 136 do mundo, né? E o Brasil foi 13º por equipe. E eu fiz um tempo bom lá, sabe? Qual tempo? Foi 45 minutos. E você participou na China também? Foi em 2010, foi na China, em Macau, né? Na China, na minha maratona, que eu fui segundo. E foi uma das experiências mais boas que eu tive também na minha vida. O cotidiano do atleta que começou a competir aos 19 anos é marcado pelos treinos constantes. O meu cotidiano é levantar, né? Treinar. Às vezes eu treino três vezes por dia, às vezes duas vezes por dia. E o meu cotidiano é corrido, né? Treinar, descansar, treinar, descansar. E é o dia a dia meu. Muita dedicação, né, Adriano? Ultimamente estou me dedicando muito, né? Porque eu quero ir para as Olimpíadas, né? Em 2016. E eu vou conseguir. Eu tenho potencial para isso. Eu vou conseguir. A próxima corrida, então, é no dia 12 de outubro, em Toledo. Isso. A próxima corrida é dia 12 de outubro, em Toledo, né? Foi uma das provas também que eu tive uma experiência batendo queniano. Eu e o gaúcho, né? Que foi muito comentado na região, por TV, jornais. E foi uma das provas mais boas também que eu tive na minha vida. E agora você está em busca de um patrocínio, principalmente para essa competição do dia 12, né? Isso. Estou em busca de alguém que olhe para mim. Para ajudar eu a competir, entendeu? É continuar o trabalho, né? O trabalho que eu quero, do objetivo da minha vida, né? Que toda pessoa tem um objetivo na vida. E eu quero muito chegar em 2016. Assim, eu tenho orgulho de ser daqui de Rolando, entendeu? E mostrar a cidade, entendeu? Para ser conhecida também, né? Os interessados em colaborarem com o patrocínio devem entrar em contato com o atleta pelo telefone. 911-118924 ou no endereço Rua Safira 394, Vila Oliveira.